Eu sou ursinho Gami, ursinho Gami Fani Ursinho doce Gami Fani, eu sou ursinho Gami Eu sou ursinho Gami, ursinho Gami Fani Ursinho doce Gami Fani, eu sou ursinho Gami Gami, Gami, ursinho Goma Gami Fani Gami, Gami, ursinho Goma Gami Fani Gami, rebola, bola, baila Que nem a bola doce Ursinho Gami festa pop Gami rebola, bola, baila E nem dá bola doce Ursinho Gami festa pop Eu sou Ursinho Gami Ursinho Gami, pare Ursinho doce, Gami, fane Eu sou Ursinho Gami Eu sou Ursinho Gami Ursinho Gami, pare Ursinho doce, Gami, fane Eu sou Ursinho Gami Oh 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 Cagar Gami Gami, toma Vem cá, danco lá na cama Gami, Gami, Goma Gami, gami, festa Gami, Gami, Goma Vem cá, danco lá na cama Gami, Gami, Goma Gami, Gami, ursinho Goma Gami, fane Gami, Gami, ursinho Goma Gami, fane Gami rebola, bola, baila E nem dá bola doce Ursinho Gami festa pop Gami rebola, bola, baila E nem dá bola doce Ursinho Gami festa pop Gami, gami, fane Gami, gami, fane Gami, fane Gami, 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 gami Gami, 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 gami Don't be funny Just dance that pop 1, 2, 3